1.000 inscritos 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 sendo que o Abisa e o Pracking aqui foi dado pra gente aqui pela Bravo Jogos pra sortear pra vocês cara, muito obrigado Emerson, galera, vai lá no site do cara, o cara é doido, velho você viu o tanto de cupom que o cara deu pra gente aqui pra passar pra vocês, ele faz um preço muito bacana, envia muito rápido, chega muito bem embalado, protegido, o preço é muito camarada, então não deixe de conferir lá na Bravo Jogos, que é a nossa parceira desde que a gente tinha 90 inscritos lá no começo, então cara pra Bravo Jogos e pro Emerson, muito obrigado e valeu mesmo porque disponibilizou um Abisa e um Cracking pra passar pra vocês como é que vai ser a promoção aqui? Nós vamos ter 4 ganhadores então um ganhador vai ganhar essa coisa linda aqui um Oh My Goods, lacradinho juntamente com um Scorepad lá da Paper Games um outro vai ganhar um Dead Man's Draw, também lacrado um terceiro ganhador um vencedor vai ganhar o 700 Leaders e um Arena Sangue Glória esse Arena Sangue Glória também foi disponibilizado pelo Emerson da Bravo Jogos a gente fez um unboxing, nunca foi jogado nem esse e nem esse eles só estão realmente abertos mas nunca foram jogados vai pra um grande ferizado aí, já os dois né? isso, são os dois são os dois juntos e por fim um vencedor também vai ganhar o Abis e o Cracking também são os dois pra uma pessoa só então como vocês viram aí são 4 sorteios pra 4 pessoas diferentes pra você participar nós vamos deixar o link aí e no decorrer do período também a gente vai disponibilizar lá no Instagram na nossa página do Facebook esse link pra você entrar e participar lá você vai ter que se inscrever no nosso canal se você já tá inscrito ótimo vai ter que curtir a nossa página que nós estamos lançando hoje também lá no Facebook tá? então tem que entrar lá na página e também curtir a página e curtir a página da Bravo Jogos que é a nossa parceira então basta vocês entrarem no link que vai tá aí na descrição do vídeo lá direto você já vai ser redirecionado pra se inscrever no nosso canal pra curtir a nossa página lá no Facebook e curtir a página da Bravo Jogos fazendo isso aí você vai estar concorrendo a ganhar um desses prêmios aqui e vamos fazer o seguinte né nós vamos deixar aproximadamente aí umas duas semanas a nossa proposta aqui é a gente tentar fazer o sorteio dia 14 de maio beleza? vamos tentar fazer aquele sorteio ao vivo que a gente fez os 500 inscritos vocês vão ver na hora que a gente vai lá no site pra fazer a escolha dos vencedores é feito de forma aleatória pelo site tá bom? e se as pessoas estiverem feitas essas três premissas aí vai estar apto a ganhar e se ganhar nós vamos enviar aí na faixa pra vocês um desses jogos isso aí pessoal então a gente vai ficando por aqui agradecemos muito aí a participação de vocês por nos acompanhar por nos dar essa força e a gente fica super feliz aqui de comemorar com vocês não é não Fabrício? valeu mesmo e vamos agora rumo aos 2000 hein? contamos com vocês até a próxima fica ligado na nossa promoção até o dia 14 de maio vamos ver se você é sortudo uuuh e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.